Olá pessoas! Eu estou aqui no canal para mais um vídeo. Hoje vou fazer o cover de uma música que eu gosto muito, que é muito boa. E que é que Angola toca muito. Quem é Angola não sabe que é a música que eu não sou sempre. Estás a me treinar. Ei, grande da rede, né? Já gostaste dessa hora? Já gostaste? Clica já no like. Subscreve já. Se és novo, subscreve. Se tu és antigo, deixa o like. Porque o YouTube está por soltar modificar as pessoas que vão deixar o like. Eu não ouvi. Sãs Martinos adivantes. No np. Não é para mim. E eu nãoượ здесь. Se. Olha. Se. Tadãs. Eu. E. Você diz que não podemos ser namorados Tudo menos somos namorados Tudo é tudo bem, não precisam de namorados Eu que estou apaixonado Ela me deixa criança Você não gosta de falar de amor E na cama você fuzida mas sempre não estou Estamos a ouvir o Davido E como te esquece mil da hora Você dá-me treinar 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 Todas as salas, 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 salas Mandei, ade E o vídeo apaixonado Aza me deixa criança E você não gosta de falar de amor Amoré Na cama você faz o mesmo que me siga o não do Vídeo Mosa você faz a mim corta Se tem me treino Na me treino Mosa você tem me treino Na me treino Se tem me treino Na me treino Mosa você tem me treino Na me treino Oh na, oh na no, oh na na, oh no, oh no, oh na na no, oh Esse foi o cover, se gostaste deixa o like, gostaste né, até gostei desse cover, um cover Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, se estáis novos no canal, subscreva, compartilha, deixa comentar Eu sou o Metzinger e até a mão de uma hora